Que será teu bacalhau? Que será teu bacalhau? Teu bacalhau é mesmo uma beleza Essa portuguesa com teu prato especial Se o cheiro é bom, mas gostoso é o tecido É o prato preferido do povo de Portugal Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha Deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria Quero cheirar teu bacalhau, Maria Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau, teu bacalhau De um molhadinho, de um sede a Noruega Ou aqui de Portugal Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Que coisa tão gostosa Nunca cheirei nada igual Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria Deixa-me ir à cozinha Cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria Quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria Deixa-me ir à cozinha Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria Quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza Essa portuguesa conta um prato especial Se o cheiro é bom, mas gostoso É o cozido, é o prato preferido No povo da Portugal Ai, quer cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Deixe-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Quero cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Fa cheirar teu bacalhau Quem será teu macalhau, Maria? Quem será teu macalhau, Maria? Se me deixa virar, se me deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Se me deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Quem será teu macalhau, Maria? Quem será teu macalhau? Maria, se me deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Se me deixa virar, se me deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Se me deixa virar, se me deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Teu macalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mas isto é o tecido. É o prato preferido do povo do outro Portugal. Ai, quero cheirar teu macalhau, Maria. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Mariasinha, deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Mariasinha, deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Teu macalhau, que molhadinho, que me sede a Noruega ou aqui de Portugal. Mariasinha, deixa-me o cheirar, que coisa tão gostosa, nunca cheirei nada igual. Ai, quero cheirar teu macalhau, Maria. Deixa cheirar teu macalhau. Mariasinha, deixa virar, se me aprecerá teu macalhau. Quero cheirar teu macalhau, Maria. Quero cheirar teu macalhau. Mariasinha, deixa virar, se me aprecerá 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 teu macalhau. Quero cheirar teu macalhau. Maria, quer cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa virar Cozinha, deixa virar Cozinha para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza Essa portuguesa com teu prato especial Se o cheiro é bom, mas gostoso é o cozido É o prato preferido no povo de Portugal Ai, quer cheirar teu bacalhau Maria, quer cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa virar Cozinha, deixa virar Cozinha para cheirar teu bacalhau Quer cheirar teu bacalhau Maria, quer cheirar teu bacalhau Mariazinha, deixa virar Cozinha, deixa virar Cozinha para cheirar teu bacalhau Quer cheirar teu bacalhau Maria, sim, deixa virar, sim, deixa virar Sim, é pra xerar teu bacalhau Quer xerar teu bacalhau, Maria Quer xerar teu bacalhau Maria, sim, é deixa virar, sim, é pra xerar teu bacalhau Amém Quero destino, que eu não creio no destino E não falo, é inteiro fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Sentido como ninguém, mas não tenho sentido nenhum Ai que tristeza, esta minha alegria Ai que alegria, esta tão grande tristeza Esperar que um dia, eu não espero mais um dia Para aquele que nunca vem e que aqui esteve aparecendo Ai que saudade que eu tenho, da tua saudade Saudade, saudade, saudade Sinto tristeza, sofreu-te sentir também A alegria, sim, é Ei, muito obrigada, por ti Ai, se pudesse, se não cantar, ai, se pudesse Eu lamentasse, não ter mais de um lamento Talvez ouvisse o silêncio, que eu quisesse Uma voz que fosse a mim, cantar alguém cá dentro Ai que desgraça, esta sorte que me assiste Ai, mas que sorte, eu vivo em tão desgraçada Nem certeza que nada mais sempre existe Além da grande certeza, de não estar certo de nada Ai que saudade que eu tenho, da tua saudade Sinto-me tristeza, só por me sentir também Eu era sempre bem Ai que saudade que eu tenho, da tua saudade Sinto-me tristeza, só por me sentir também Eu era sempre bem, só por eu andar tão triste Eu era sempre bem, só por eu andar tão feliz Ai que saudade que eu tenho, da tua saudade Sinto-me tristeza, só por eu andar tão feliz Eu era sempre bem, eu era sempre bem Ai que saudade que eu tenho, da tua saudade Sinto-me tristeza, só por eu andar tão feliz 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 Esperar que um dia eu não espere mais um dia Para aquele que nunca vem e que aqui estive o presente Ai que saudade que eu tenho de te saudade, saudade, saudade Sinto-me triste, sofre o presente também Ele era sempre um rei Ai se pudesse, se não cantar, ai se eu pudesse Que eu não me tasse, não ter mais de novamente Talvez o difícil silêncio te fizesse Uma voz que fosse a mim cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Tenho certeza que nada mais certo existe Há ainda grande certeza que não está certo de nada Ai que saudade que eu tenho de te saudade, saudade Sinto-me triste, sofre o presente também Ele era sempre um rei Ai que saudade que eu tenho de te saudade Sinto-me triste, sofre o presente também Ele era sempre um rei Raena só voou né não matando triste Ei, ei Ei Música Música Sou tão triste só por me sentir tão bem, ela é sempre bem Ai que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades te tragam Sou tão triste só por me sentir tão bem, ela é sempre bem Sou tão bem, ela é sempre bem, ela é sempre bem, ela é sempre bem, ela é sempre bem Música 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 Música